O governador João Doria, do PSDB, sancionou a lei que proíbe a queima, soltura, venda, armazenamento e transporte de fogos de artifício e de artefatos pirotécnicos de estampido em todo o estado de São Paulo. A publicação no Diário Oficial do Estado foi realizada na quinta-feira, dia 29 de julho. A partir de agora, também fica proibida a soltura de fogos de artifício com estampido em recintos fechados, ambientes abertos, áreas públicas e locais privados. De autoria dos deputados Bruno Ganem, do Podemos, e Maria Lúcia Amari, do PSDB, a lei mantém permitida apenas a comercialização, venda e transporte de fogos de artifício com estampidos destinados a outros estados e também a outros países. Já os fogos que produzem apenas efeitos visuais, sem barulho e sem estampido, poderão continuar sendo utilizados e comercializados no estado de São Paulo. Desde 2019, por determinação do ex-prefeito Ademir Maschio, do Democratas, a Prefeitura de Santa Fé do Sul já havia determinado a proibição de fogos com estampidos em eventos públicos. O comando da administração municipal mudou e o prefeito Evandro Mura, do PSL, manteve a proibição da soltura de fogos com estampidos em eventos realizados ou com a participação do Poder Público Municipal. Apesar da proibição, nenhuma lei municipal em Santa Fé do Sul havia sido criada e sancionada proibindo a soltura de fogos de artifício com estampido na cidade. Agora, o uso deste produto está proibido em todo o estado de São Paulo. O valor da multa aos infratores será equivalente a 150 vezes o valor da unidade fiscal do estado de São Paulo, o equivalente a um pouco mais de R$ 4.300. Se a infração for cometida por uma empresa, o valor será equivalente a 400 vezes o valor da unidade fiscal do estado, um pouco mais de R$ 11.600. E se a infração for cometida novamente pela mesma pessoa ou pela mesma empresa em até 180 dias, os valores serão dobrados. Um dos objetivos da lei é evitar o mal-estar causado pela soltura de fogos de artifício com estampido a crianças, idosos e animais de estimação como cães e gatos. A fiscalização deverá ficar sob a responsabilidade dos municípios. De Santa Fé do Sul, Renan Cáceres.